Morreu hoje, aos 82 anos, o banqueiro Joseph Safra. O sepultamento do corpo de Joseph Safra aconteceu nesta tarde, no cemitério do Butantã, apenas para familiares e amigos próximos. Segundo a assessoria de imprensa do Banco Safra, ele morreu de causas naturais, aos 82 anos. O banqueiro era considerado o homem mais rico do país, segundo o último ranking da revista Forbes Brasil, com fortuna estimada em 119 bilhões de reais. Joseph Safra nasceu no Líbano e veio ao Brasil no início dos anos 1960 e deu continuidade aos negócios do pai, Jacob, fundador do Banco Safra. Joseph e o irmão foram os responsáveis pela ascensão do Grupo Safra. Joseph Safra deixa a mulher, quatro filhos e 14 netos.